MEDITAÇÃO Nós estamos iniciando uma meditação para silenciar a mente e para tal buscamos uma posição confortável, porém viva. Vamos trabalhar com a respiração hoje. E a gente começa desde agora observando a nossa respiração. O ar que entra e o ar que sai. Nós vamos utilizar muito o silêncio, tanto o silêncio auditivo quanto o silêncio mental, como nós precisamos disso. Procura ficar atento à respiração, o ar que entra e o ar que sai. Qualquer pensamento que vier, deixe vir e deixe ir, como que levado pelo vento. Imagina que todas as imagens mentais são como folhas de uma árvore e o vento leva. Nenhuma delas permanece. Mantenha essa respiração, escutando a música de fundo. Nós vamos respirar agora em um mesmo ritmo, inspirando. Pausa. Expirando longa e profundamente pelas narinas. Inspira. Pausa. Expira longa e profundamente. Mantenha esse ritmo. Durante alguns segundos eu vou tirar a minha voz do fundo, para que você possa se dedicar apenas ao movimento respiratório e ao silêncio total da mente, à recuperação de todo o nosso cérebro, que é tão importante para nós. Mantenha a respiração. E aí E aí E aí Volta a focar no sistema respiratório, o ar que entra e o ar que sai. Vamos fazer breves períodos de silêncio. Para poder limpar toda a mente, recarregar as energias. Inspira. Pausa. Expira longa e profundamente. Inspira. Pausa. Expira longa e profundamente. Novamente vou tirar a minha voz do fundo, para que você possa simplesmente respirar, escutar a música de fundo e recuperar por completo as energias. Música 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 Novamente, sempre foco na respiração. Respira. Os olhos fechados no centro da testa, expandindo também a visão espiritual. Inspira. Inspira. Pausa. Expira longa e profundamente. Inspira. Expira. Pausa. Expira. Expira todo o ar, todo, longo e profundamente. Atenção. Os olhos no centro da testa, por vontade que você possa ter. Deixando o silêncio fluir. Amém. O foco na respiração, a mente cada vez mais calma, a gente prepara agora para um silêncio final, vamos tirar inclusive a música de fundo, vamos penetrar inteiramente na força regenerativa do silêncio, agora. Amém. Agora sim, a gente vai preparando para terminar, abrindo os olhos lentamente. Sentindo a paz mental desse momento, muito obrigado pela vibração conjunta, que seja a luz!